Oi gente, tudo bom? O domingo de hoje vai ser bem curto, eu vou deixar uma mensagem pra vocês. Foi um texto, um texto não, vou dizer que foi uma mensagem mesmo que eu escrevi no meu Instagram. Então se você me acompanha no Instagram, você já leu essa mensagem, eu compartilhei também no meu Facebook, facebook.com.br donaconsumista, mas caso você só me assista pelo YouTube, eu vou deixar a mensagem pra vocês, tá bom? Que toda amargura se transforme em amor, que haja mais tolerância e bom humor, que sejamos defensores da nossa própria alma, que a ignorância seja compreendida de uma forma inteligente, que não sejamos exemplo pra toda essa gente, porque exemplo, bom humor e amor, só tem quem sente. É isso minha gente, esse é o nosso domingo de hoje, eu espero que você reflita com essas palavras, da mesma forma que eu escrevendo refleti, e eu acho que a vida é assim. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus